E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Claudio, hoje vamos fazer mais uma partida de Call of Duty Advanced Warfare no Playstation 4, esse aqui por enquanto, estou jogando muito né, mas a partir de agora vou começar a jogar o Call of Duty Black Ops 3, que chegou para mim hoje, só não estou fazendo a gameplay dele, porque ele está atualizando, já está instalado, mas agora tem que atualizar, tem que pegar a atualização dele, que é 10GB, aí já matei o primeiro, o primeiro sangue, então ele vai demorar um pouquinho, já baixei em torno de 6GB né, isso que é o foda, porque o jogo é 45GB, só a atualização dele já vai mais 10GB, é por isso mesmo que eu não gosto de pegar, Gosto de pegar, eu gosto de pegar sempre copa física, copa digital não gosto, porque só o jogo 45, e mais 10, vai ficar 55GB, você tem que abaixar e vai demorar para caramba, Então eu prefiro pegar, eu prefiro pegar, e tal, com a capinha e tudo, empresta, e não matei, acabei de morrer, na primeira morte, Mas esse aqui é o pessoal, eu peguei de trás, vingador, acabei de matar o mesmo cara que matou, pegou uma bombinha lá para ver se pegar alguém, dificilmente pega na bomba né, Então você sabe, e mais em cima, os caras, elas entram lá e vão até lá longe, olha lá, tiro longo, Ah, não deu tiro longo, Então, jogo, eu joguei muito esse, esse Advance Warfare, gostei dele pra caramba, gostei dessa parte de pulo duplo, dos dashes, Lembrou o Titanfall, outro jogo que eu gostei muito também, e esse novo também, parece que é assim, que praticamente eu acho que vai ser uma tendência daqui para frente nos jogos, tudo futurista, cada vez mais futurista, com dash e tudo, e mais um, acho que já estou no quinto em, sei não, O gráfico dele é muito bom, eu zerei esse jogo, gostei da campanha dele, previsível, para falar a verdade ela é bem previsível, ah, matei dois, Vamos pegar esse aqui por conta, nossa, o cara pegou por conta, vai ajudar o maridão dele, Vai dar uma planadinha ali, Vamos ver, eu vou voltar lá, os caras me matou lá, eu vou voltar lá, sou chato pra caramba, Olha o cara aqui, olha, fica brilhando aqui, olha, procurindo aí, joguei o outro, Mais um, agora foi na facada, olha onde está o cara, ainda erro, Dou um gancho e erro, Vamos lá, pelo meu mapa tem um aqui em cima, Não, está ali, olha, está paradão, vai voar, nossa, errei, olha, Olha, foquei o ar, aqui mais um, olha, olha lá, olha lá, está lá na frente, olha lá, vê se consigo pegar ele, Hum, pode dar um pitaquinho nele, Errei, errei, nossa, Vamos lá, vamos voltar lá, puxar pra caramba, Só pega o mesmo cara que me pegou, Sai lá, olha lá, nossa, Camper, ficou ali esperando alguém, Esse Camper é foda já não é com esses caras, Olha aí, deixou no vermelho, estamos no dungeon, olha, ficou velho, Ficou parado, olha aí, Os caras não se mexem, Esse jogo eu só joguei no Play 4, Não vi ele quando ele saiu no Play 3, no Xbox, nem no PC, né, Mas o Play 4 ficou da hora, ficou suave, Também não gosto de pegar jogo de primeiro dia, Que geralmente o jogo, Hoje em dia está vindo todo bugado, Nunca está vindo redondinho, olha aí, Jogo de primeiro dia não está vindo redondinho, Ele já tem que atualizar, Bom que você já pega aí, Poucos dias depois, Ou até um mês, dois meses, Nesse caso aqui, acho que foi três meses, se não me engano, Você pega o jogo já redondinho, Já atualiza tudo que está atualizado no mesmo dia, Já pega ele redondinho, Lembra quando eu peguei esse daqui, Eu paguei 120, E já tinha tudo, Era só chegar e jogar, Como se eu pego esse, O cara se escondeu, Saiu correndo, Vamos ver se eu consigo pegar ele de costa, Olha aqui ó, falei, Peguei ele de costa, Dezesseis já, Dezesseis quilos, Ela está invisível aqui, Opa, a explosão quase que vindo, Se fosse um pouquinho, Ah, Dá licença, Aí lá de novo, Pegou, olha aí, Conseguiu pegar aí, Sobe, aí, Olha o cara lá, Olha o outro aqui, Ah, Não sabia que ia morrer, Acabou munição na hora, Que eu estava tentando metralhar ele, Eu vou voltar lá, Olha aí, O cara já escorreu já, Covarde, Vou colocar o cara aqui ó, Que maluco, Tá dando um tequinho nele, Sobe, Ah, Que maluco, Tá consegui, Até consegui, Até que eu não, Matei os dois, Nossa, Conseguiu matar os dois, A pistola, mano, A primeira vez, Não consegui pegar dois caras, De uma vez que a pistolinha, hein, A pistolinha é fraquinho, Pra caramba, Puxando lá fora, Olha o cara aqui ó, Toma, Matei, Os dois, Morte dupla, O cara é besta, Toma, Aqui ó, Olha só, Ficou parado, Criou um pastel, Uma bomba, Puxando, Olha só o cara lá de camper, Daí fica, Fica embaçado, Olha os caras ali ó, O cara do meu time, Vai morrer ó, Vamos lá, 66 e 55, hein, Olha o cara ó, Mais um, Matei e morri, O cara tava lá agachado, Esperando o camper, O cara sai jogar esse jogo, Ele joga de camper, Só fica despreito aí, Olha os caras mano, Ah, errei, Vamos lá em cima, Olha aqui, Olha só, Ah, O cara conseguiu escapar duas vezes mesmo assim, Morreu, Ah, Não vai não, Aqui, Pegou, Nossa, Também jogou dois metros hoje, 26, 26, 26 quilos, Daí foi o primeiro lugar do meu time, hein, Nossa, Peguei no ar mano, Ah, Loco, Quase que eu matei ele, Peguei o cara voando, Ah, Errei, Acabou a munição, Acabou a munição, E me vinguei mesmo, Vou entrar lá dele de novo, Vamos ver, Vixi, Olha o monte de explosão aqui ó, Sai, Ah, Peguei, Ah, Peguei, Olha, Baixa a ponta de morrer, Quase que eu morri hein, Foi o literal, Ah, Não tem chance, Ta muito vermelho, Deu chance, Devia ter corrido, Nossa, Tirando o cara do meu time, Tá foda aqui, O cara apareceu atrás de mim, Deu um tequinho, Olha, Ta acabando, 93 e 73, Ta acabando a partida, Ah, Eu caí, Oh, Deu de novo, Agora eu pego a me dança, Matador de reis, Não cansa, Não consigo entrar aqui ó, Ah, Não entrou, Ele desceu, Quase que eu fiquei aqui ó, Nossa, Esse cara jogando um bomba ali, Ah, Aqui um cara, Caralho, Eu peguei, Uff, Quase que eu peguei, Olha, Jogou o cara monge, Olha o que eu peguei, Vicente Sarayva, 23, Do cara que matou o grupo, Matou os dois hein, Dois, Aí ó, Deu 30, 15, Olha, Tá bom, 3 assistência, Fiquei em primeiro lugar no meu time, Segundo ficou com 26, Tá ótimo, 11.500 pontos hein, Foi a minha maior pontuação numa partida só, Então, Vamos para uma segunda partida, Agora deu um cortezinho né, Pra ir direto numa partida, Primeira vez foi no comeback, E agora na fase extinct, Que é da floresta, Nas ruínas, Essa daqui também é uma fase que eu gosto pra caramba de jogar, Toda vez, No comecinho me dava mal, Agora que eu peguei a manha da fase, Toda vez que eu jogo aqui, Minha média nela em torno de 20, 25 kills, Eu gosto de jogar pra caramba essa fase, Aqui ó, Que eu vou matar, Ah, Mataram primeiro, Passada, Tá bom, Vamos lá, Vamos lá, Aqui ó, Virou ganhando, Eu vou ganhar também ó, Opa, Hum, Nossa, Aí, O cara caiu de boca não, Coisa, Vai de novo, Hum, Nossa, Duas mortes seguidas, Comecei ruim hein, Tá morrendo as vezes, Meu time já começou a perder, Ó o cara paradão aqui, Muna, Dormir filho, Vamos lá, Eu gosto de jogar aqui dentro ó, Aqui dentro da caverna, Eu já peguei o primeiro, E tem um aqui ó, Aqui ó, Tá, É do meu time, É louco, Olha tá, Certo, Tá atirando tão frenético, Que nem viu, Tá vermelhinho, Cadê o cara que tá aqui? Ah, Devei chance, É o mesmo cara que eu peguei aquela hora, Devei chance pra ele, Vamos voltar aqui ó, Os caras dando respawn na minha frente aqui ó, Brotando aqui, Opa, Vou dar um dash, Vai lá em cima, Lá em cima, Lá em cima, Meu Deus, Já mataram, Nossa, Por que que eu joguei a bomba lá, Porque ela já tava morto, Não vai pegar ninguém, Só joguei bomba à toa, Pegou, Queima roupa, Essa revista com pimenta, Olha uma coisinha, Primeira partida eu joguei com a Balvin 7, Agora eu tô jogando com a KM 25, E tem dois aqui ó, Dá licença, Dois aqui, Já tá fazendo o que? Tavam namorando? Esqueceu da vida, Olha aí, palhaçada, Olha o outro aqui ó, O cara foi cagar e deixou o jogo lá, Pode ser, Tá parado? Ah, tá morto, A outra aqui ó, Ah, não é, Meu tiro, Tem hora que você, Vai parar que eu tô atirando no meu carinha cara, Sabe? Tão rápido aqui que você nem repara, Se é do seu personagem ou do outro, Tem hora que jogar rápido, Tem hora que jogar rápido, Se não, Morre, Ficar esperando, Olhando certinho, E morre, Olha aqui, Ah, dormi aqui, Olha o cara parado, Agora vamos pegar o, Ah, Eu não acredito, Eu ia pegar o robô, Olha que palhaçada mano, Nossa, Certinho ele ia pegar o robô, O cara, Pegou, Ah, vai roubar ele de mim ó, Olha que viado, Caramba, Ah, palhaçada esse cara mano, Tá me tirando, Primeira vez que eu tento pegar esse robô, Olha o cara, Olha, olha, mesmo assim eu erro, Nossa, Caramba, Eu caguei minha arma nesse cara, Primeira vez que eu pego esse robô, E os caras me roubam, Aqui ó, Mata, Nossa, esse cara tá meio de sniper, Só deu um no mim, Nossa, Eu deu respawn em cima do cara, E mesmo assim o cara não me matou, Cadê, cadê, O cara não tem ninguém, Aqui ó, Peguei, Matador de reis ainda, Vou pegar lá dentro, Fica ligeiro, Aqui de novo cara, Ah, os caras vêm me tirando filho, Me tirando, Olha o cara aqui, Quando eu tava voltando eu vi o cara atirando, Ah, Deu já era, Sem chance nenhuma, Aqui ó, O cara tinha na minha via, Na minha frente mano, Olha o outro, Olha aí, Só sniper mano, Os caras dão um tiro e já era, Ah, Não, Amor de Deus, É, Como eu falei, O próximo vídeo então, Vou fazer do, Call of Duty Black Ops né, Vou fazer um do modo, A campanha né, Já que tá difícil, Vou fazer um modo campanha, E depois, Começo a fazer o segundo player, Joguei o, O, Esse novo Black Ops, Eu joguei a campanha já, No PC né, Joguei, Acho que até a terceira, Quarta fase, No PC, O negócio é no, O negócio é depois mesmo, Não tem sono, Aí sim, Peguei o robôzão, Ó, Olha lá lá, Matou, Nossa, Lugou longe, Opa, Tem mais um aqui, Que nem um pastel, Ó, Quer morrer? Tá bom, Eu aceito, Você vai morrer, Aí sim, Olha aí, Olha o cara parado ali, Boa, Boa, Olha o outro doido, Nossa, Joga longe, Olha lá em cima, Olha aí, Olha aí, Olha aí, Olha que esse robôzão, Pega pouco ponto mano, Por causa da eliminação, Dá 25 pontos, Ah, Mas também, Esse robôzão, É uma apelação também, Olha aí, Porrada mano, Olha aí, Na verdade, Isso é a primeira vez, Que eu peguei esse robôzão, A primeira vez, Que eu jogo com ele, Eu vi os caras jogando, E eu nada, Olha, Olha aqui mais um, Olha lá, Ixi, Joga 3 metros longe, Desumano ainda, Olha aí, Paiatada, Olha, Tô levando um caravá de tiro, Nem dá um, Tô vendo, Ele é um pouco lento, Mas é forte, Olha, Vê se eu pego mais um aqui, Pega um de costa, Ah, Vai, 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 Ih, Escapou, Aí é, Paiatada, Cadê o cara, Cadê o cara, Cadê o cara, Ah, Já era um tiro, Uh, Fui lá pro outro lado, Conseguiu, Finalmente destruiu, Joga uma bombinha lá, Pra ficar mais ligeira, Olha o outro lado, Aqui, Que que que, Ah, Quando eu fui ver, O cara já tava em cima de mim, Atirando, Vai, Tem muito sniper mano, Vai, Vai ver os caras atirando, Aqui, Nossa, Esse cara já deve ter matado umas 10 vezes, Só esse cara, Todo da hora, Pego ele mano, Dois minutos, Pegou, 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 Não pegou, Ih, Palhaçada, Tô lá em cima, Aí, Ah, batei e morri, Tô com 26, 26 a 7, Olha, 7, Tô jogando bem, Ah, Batei, 8 agora, 27 a 8, Lembra quando eu joguei a primeira vez, Ele não conseguia fazer nada nessa fase, Toda hora eu morri, Olha aqui mano, Camper, Vai dormir, Vai botador de rei ainda, Com, Com de serviço, Olha meu, Tá tudo ali já, Vamos lá, Cadê os caras mano, Lá pro final, Vai, 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 Vambora, Vamos ver se eu pego um aqui ó, Nada, Tão apanhando, Tão matando fi, Tão marcando, Narrador aqui, Tão atirando não, Opa, Morta, Tão apanhando, Aqui, Eee, Mais uma, Vingança, Um cara vingativo, Aí, Agora eu tô com 30 já, Se não perder as ponta, 88, Não é isso cara mano, Fica só desnaifo mano, Fai a etada, Ah, Tô louco, 39, Vixi, Vai acabar 26, 26, É pessoal, Então é isso, Aqui é mais uma jogadinha, Se gostou avalie, Se possível comenta, Se não está no canal, Se inscreva, Tudo de melhor, Sempre, Alô, E até, Mais, Boa luta a todos, Sabia que tinha contratado vocês, Como motivo, E ae, 31 a 9, Ae sim hein, Alô então pessoal, Ae, vô, Ae, Vô, Ae Ae, Ae, Ae